Trazer uma criança ao mundo é um milagre. Antigamente, quando eu conversava com amigas ou até mesmo com a minha mãe, eu não conseguia entender esse amor, essa loucura, esse apego. É uma mistura de emoções. É um amor gigantesco, uma expectativa enorme. Ele ainda nem nasceu e eu já não consigo me imaginar sem ele ou terminar uma frase sem pensar no meu filho. E aquele sorriso daquela coisinha tão pequenininha era emocionante. Acho que não há o que eu não faria para o meu filho. É o maior amor do mundo. Você saiba que a mamãe vai estar sempre com você, sempre. Amém.